Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica, hoje venho trazer pra vocês aquele vídeo que vocês amam Misturinha dentro do leite de rosa Você aí que sofre de poros dilatados, aquela pele com manchas de melasma Uma pele com rugas e uma pele, gente, cheia de manchinhas de sol Ou até mesmo manchas de espinhas Gente, essa dica é potente Agora você precisa seguir o passo a passo para você obter resultados, tá bom? Tenha a forma certa de você estar aplicando e o dia certo também Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos Meninas e meninos, já deixa o seu gostei Se caso você gostar desse vídeo, porque se você gostar é sinal que vocês querem mais E eu compartilho mais dicas assim como essa Já deixa a sua sugestão também, é muito importante pra mim trazer o seu vídeo E ó, compartilhe, jogue nas suas redes sociais e convide as suas amigas e amigos Pra vir conhecer esse canal, tá bom? Bom meninas, então fique aí com a misturinha dentro do seu leite de rosa Que vai ajudar você a tratar da sua pele Bom pessoal, aqui está todos os produtos que vamos utilizar Para estar fazendo esta misturinha potente Vamos precisar do soro fisiológico Ele melhora na aparência da nossa pele Deixa mais macia, hidratada, fecha os poros e diminui a oleosidade Promove também uma limpeza profunda na nossa pele Vamos precisar do leite de rosa que vai servir também como um clareador E vai ajudar a limpar os nossos poros Já o óleo de rícino O óleo de rícino promove o rejuvenescimento da nossa pele Combate a acne, previne a aparência de rugas Ação anti-inflamatória e cicatrizante Diminui as linhas de expressões e combate manchas Bom meus amores, também vamos utilizar um punhado de cravo Que também serve como um clareador e anti-cicatrizante Então vamos começar a mais uma dica Para começar você vai precisar de pelo menos meio vidro do seu leite de rosa Se for meia vidro de 100ml Você for colocar 50ml Pode ser a mesma quantidade que eu estou fazendo aqui Então para começar você vai precisar de um punhado Do cravo da índia Você vai acrescentar dentro do seu vidro E essa receita tem que ser feita dentro do vidro escuro Principalmente dentro do vidro mesmo do leite de rosa Porque senão pode oxidar, tá bom gente? Então você, para quem não sabe, o leite de rosa ele oxida Se caso deixar em vidro transparente E aí meninas, o que você vai fazer? O próximo passo, vamos acrescentar Vamos acrescentar uma colher do óleo de rícino Dentro da misturinha Se você tiver aí uma colher Faça uma colher bem generosa do óleo de rícino E acrescenta dentro dessa misturinha O próximo ingrediente também é uma colher do soro fisiológico Dentro dessa misturinha E aí você vai acrescentando E logo após, misture bem gente Agite bem E sempre antes de utilizar Não esqueça de agitar Bom gente, vocês viram como é bem simples fazer? Então, já está pronto E você já pode utilizar com o seu lencinho Ou com o algodão aplicando na sua pele Um dia sim e um dia não Lembrando que essa dica não precisa remover Logo após secar Você pode continuar a sua rotina de beleza E aí gente, o que vocês acharam do leite de rosa com essa misturinha? Lembrando que essa dica Ela só começa a fazer efeito Após 5 dias descansando, tá? Você tem que deixar essa misturinha descansar por 5 dias Para você começar a ver a diferença Lembrando que a cor vai mudar Devido do cravo, né? O cravo ele é marrom Então a misturinha ao passar dos dias Ela vai ficar marrom E depois ela vai escurecendo Ficando um marrom escuro Gente, o modo de utilizar é bem simples Durante a noite Você vai aplicar na sua pele limpa Tá? Você já lava E você vai aplicar com o algodão Como se fosse uma distrigente clareador Esse distrigente aqui que eu estou compartilhando com vocês Ele, gente, tem a maneira certa, tá? Ele é bem potente Então você não pode utilizar todos os dias Vai ser um dia sim e um dia não Simples, aplique em toda a sua pele Espere secar Por quê? Essa misturinha, a função dela É diminuir os poros dilatados Tá? Diminuir a oleosidade Se caso você tiver Flor, eu não tenho a pele oleosa Eu tenho a pele extra seca Posso utilizar? Sim, deve Por quê, gente? A pele extra seca também acumula sebo E também acumula, gente, sujeira nos poros Então ele vai ajudar a remover toda essa impureza E vai ajudar a clarear o melasma Junto com a sua outra rotina No canal você já deve ter várias dicas aí Que você já utiliza Então essa é mais uma para você acrescentar Na sua rotina noturna Faça um dia sim e um dia não O outro dia Sempre potencializa a sua pele Com grandes máscaras E hidratações Porque essa misturinha aqui potente, gente Ela vai não só clarear Mas ela pode deixar a sua pele um pouquinho seca Por quê? Porque você vai fazer uma escamação de leve, tá? Você não vai perceber que a sua pele vai estar clareando E ao mesmo tempo escamando aquelas manchas Por isso que você precisa hidratar E durante o dia manter com muito, muito protetor solar Gente, não tem segredo Aqui no canal tem várias dicas Utilizando leite de rosa Assim como essa Misturinhas bem parecidas, tá? Então você pode estar assistindo os outros vídeos também Se caso você não gostar dessa E faça corretamente Você vai ver resultado muito em breve Porque você vai ter uma rotina Cuidando da sua pele Você vai obter resultado Então faça Não ache que você vai apagar Todas as suas manchas amanhã Você vai ver resultado Ao decorrer dos dias Que vai se passando Você vai notar o resultado Bom, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você aí gostou Não esquece do gostei Fiquem todas com Deus Meninas e meninos E até a próxima dica Tchau 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 Tchau